Olá, xalão xalão pra todo mundo, aqui é a professora Carla Damasceno do nosso canal com mais uma palavra direta do coração de Deus pra você, seja muito bem-vindo ao canal Carla Damasceno, é um canal feito exclusivamente pra você, onde a gente fala de bíblia, a gente fala de hebraico, a gente fala de Israel, a gente fala de notícias de Israel também, a gente tem muita coisa aqui, muito assunto né, pra tratar, e hoje eu quero falar sobre um assunto muito legal, que é o assunto chamado fé, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, antes disso eu gostaria de fazer duas coisas primeiro, primeira coisa é lembrar você de que nós lançamos uma marca chamada 12 tribos, a 12 tribos é uma marca feita especialmente sabe pra quê? Pra que você tenha na sua casa camisas com palavras hebraicas, por que a gente teve essa ideia? Porque a palavra hebraica, ela é extremamente importante, Deus em primeiro lugar nos ensina muito sobre a importância da palavra, a importância de proferir palavras, palavras abençoadoras, então isso é muito importante, segundo a palavra hebraica, ela é ainda mais abençoadora, por que quando Deus cria o hebraico, ele cria o hebraico com letras que os rabinos chamam de blocos de construção, por que Deus dá a essas letras que ele cria poder natural de construção, então cada letra tem um poder natural de construção, então nós unimos esses dois princípios, o poder da palavra e o poder do hebraico, estamos dando pra você camisas, entregando a você, você pode adquirir camisas com palavras hebraicas, pra quê? Pra que quando você usa essa camisa, você se lembre desses dois princípios, o princípio da palavra abençoadora e o princípio da palavra de criação, e aí quando você tem uma camisa, por exemplo, com a palavra kadosh, que é essa que eu tô vestindo aqui, que quer dizer santo, kadosh significa santo, você vai se lembrar de proferir que Deus é santo, olha que coisa linda, é uma forma de se lembrar, de você estar vestido com aquilo que vem dentro do seu coração, temos a outra camisa, que é a camisa shalom, e shalom significa plenitude de tudo na sua vida, plenitude, que tudo esteja completo na sua vida, paz, alegria, prosperidade, santidade, harmonia, tudo, shalom significa tudo, e quando você profere essas palavras, você está chamando pra si as bênçãos que essas palavras contém, não é legal? Então, pra você adquirir as camisas da Doze Tribos, você vai ver aí embaixo na descrição do vídeo, você vai ver quais são as mídias que nós temos que você pode entrar pra poder adquirir a camisa, tá bom? Não se esqueça, leve uma camisa dessa pra casa, vai te lembrar sempre de estar proferindo excelentes palavras abençoadoras pra sua vida e pra sua família, tá? Segundo recadinho de hoje que eu quero dar antes da gente falar sobre a palavra fé, é um agradecimento que eu quero dar, há muito tempo eu quero fazer esse agradecimento aqui nos vídeos, é claro, a todos aqueles que assistem nossos vídeos, né? Mas, especialmente hoje, nessa manhã, eu gostaria muito de fazer um agradecimento especial aos meus irmãos da Igreja Coenonia, lá de Blumenau. Sabe que esses irmãos são meus irmãos, assim, de coração, né? Os amam muito, porque nós estamos sempre juntos, todos os meses, eu vou a Blumenau, pra nós ensinarmos sobre hebraicos, ensinarmos sobre a história de Israel, ensinarmos sobre Bíblia lá. Então, nós temos um relacionamento mensal e relacionamento gera amor, não é? E não só esse relacionamento mensal, mas nós temos um relacionamento já de 10 anos. Então, lá em Santa Catarina, a Igreja Coenonia é como se fosse a minha igreja, é lá que eu congrego todas as vezes que eu vou pra lá, né? Pra Santa Catarina. Então, um grande abraço pra todos os meus irmãos da Igreja Coenonia, irmãos e pastores, em especial pra pastora Normelita, pastora Lita, que é presidente desse ministério, um grande abraço pra ela, uma grande mulher de Deus, poderosa, amiga, incentivadora, apoiadora e uma excelente conselheira pra minha vida. Também, um grande abraço pro vice-presidente desse ministério, que é o pastor Leonardo, pastor Leonardo, filho da pastora Lita, também um grande amigo, um grande apoiador, meu parceirão mesmo ali. E o pastor Leonardo também é o presidente do Conselho de Pastores da cidade de Blumenau, chamado Omeblu, e ele é presidente lá já há alguns anos, com uma excelentíssima obra ministerial dentro desse conselho. Parabéns, pastor Leonardo, pelo excelente trabalho que o senhor tem feito na Omeblu. Eu sou testemunha, não é? De tantos anos juntos, eu sou testemunha da expressão, né? Expressividade desse trabalho aí na Omeblu. Parabéns, meu amigo do coração, meu irmão, não é? Bom, vamos lá falar de fé, falar de fé. Eu quero, na verdade, confessar uma coisa pra vocês. Eu acordei hoje pela manhã, eu ia falar de outro assunto, ia falar de outro assunto. Eu estava pensando em fazer uma outra série sobre outros temas, vou fazer mais pra frente, mas eu estava, na verdade, vindo essa semana toda, planejando fazer uma outra série diferenciada e tudo mais. Nós fizemos a série passada sobre as palavras bíblicas de mulher, né? Como a Bíblia se refere a mulher e as traduções e os princípios importantes ali. Então, eu estava planejando fazer uma outra série. Porém, hoje de manhã eu acordei assim, tá? Muito animada, muito incentivada, orando por família, orando por amigos, não é? Colocando um louvor, sempre gosto de colocar um louvor bem de palavra pela manhã e ali Deus mudou um pouco o meu coração. Tenho que confessar pra vocês, Deus mudou o meu coração pra falar sobre fé hoje, pra falar sobre fé. Sabe que quando eu era adolescente, século passado, né? Mas quando eu era adolescente, eu achava que fé era a gente estar muito cheio de um sentimento. A gente estar tão cheio, cheio, cheio de um sentimento que a gente quase que ia explodir de tanto sentimento. Se a gente não tivesse aquele sentimento da fé, a gente não tinha fé. Quando eu era adolescente, eu pensava assim. Quando eu me tornei adulta, eu pensava assim. E até por volta dos meus 30 anos, eu pensava dessa forma. Até que a palavra hebraica de fé mudou o meu conceito e trouxe pra mim uma nova dimensão e um novo direcionamento sobre a questão da fé. Me amadureceu, obviamente, né? Eu trouxe pra mim um amadurecimento muito maior. E essa palavra, aliançada com Hebreus 11, no versículo 1, ela construiu muito melhor pra mim o conceito de fé. E eu acredito que essa palavra, ela é muito importante. O conceito da fé é muito importante pra todos nós cristãos ao redor do mundo. extremamente importante o conceito de fé pra nós. Bom, vamos começar então por Hebreus 11. O que é que Hebreus fala? Fala o seguinte, olha. A gente sempre tem que buscar aqui, ó. Nossa referência total tá aqui. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Bom, aí, isso aí eu já sabia desde muito cedo, né? Eu me converti muito nova. Então, eu sempre matutei bastante nesses versículos aqui. Que é a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos, né? Que não se veem. Bom, aí eu aliancei com isso a palavra hebraica fé. Sabe o que significa a palavra hebraica fé? Em hebraico, fé é emuná. Emuná. E emuná, de emuná vem mamim, que é crer, não é? Mas emuná, especificamente, significa confiança. Aí eu falei, tá, mas que negócio legal. Fé, então, não é exatamente um sentimento. A fé, por isso que Hebreus fala certeza, certeza, mas pode ser que essa palavra original seja confiança. Confiança de que as coisas que se esperam vão acontecer. Confiança. Aí eu fiquei pensando, falei, como que eu vou explicar isso para as pessoas que me assistem aqui no canal? Como que eu vou fazer para explicar? E aí me veio uma ideia de fazer um paralelo para vocês com a minha vida profissional. Vocês sabem que eu trabalho levando grupos para Israel, não é? Eu tenho uma empresa, a nossa empresa trabalha levando grupos para Israel, que é o prazer da minha vida. A gente chega lá em Israel e vê aqueles olhinhos todos brilhando assim para conhecer os lugares bíblicos. Então, eu sou uma guia, ok? Eu sou guia dos grupos lá em Israel. Nós temos os guias lá, mas eu guio a partir do Brasil, levando as pessoas através dos aeroportos e até chegar em Israel, pegar nosso ônibus, nosso guia está lá esperando e tudo mais. Então, até esse ponto, eu sou guia do grupo. Bem, as pessoas que me contratam, não é? Eles me contratam esperando na certeza, na confiança de que aquilo que eles esperam, eu vou prover para eles. O que eles esperam? Esperam chegar em Israel. Então, me contrata para que eu leve eles a Israel. Porque o guia sabe o caminho, o guia sabe o que funciona, o que não funciona, o guia sabe o que você pode comer, que não vai te fazer mal, o guia sabe os melhores lugares para você comprar, que você vai ter um preço mais econômico, o guia sabe o caminho exato para você chegar nos locais de visitação. Por isso, nós somos guia. Porque o guia leva as pessoas que não sabem como chegar, mas tem a confiança em nós que vão chegar. Então, é isso. E aí, quando as pessoas confiam em mim, colocam praticamente a vida deles nas minhas mãos, eu pego todos aqui comigo e vou falando, olha, esse é o caminho, por aqui a gente chega, aqui você faz isso, aqui você não faz isso, ali você pode comprar, ali você não pode comprar, isso aqui você pode comer. Nós vamos chegar em Jerusalém, é hoje, pela tarde, quando chegarmos em Jerusalém, vai ter, você vai ver a Jerusalém de ouro, eu vou explicar porquê. E aí, a pessoa que confiou, ela espera que eu vou entregar para ela aquilo que ela também esperava e nem via. Olha como é que é legal, como é que isso encaixa totalmente em Hebreus 11. Então, queridos, a fé, na verdade, é uma confiança em Deus, de que Ele vai entregar para você algo que você espera. É isso, é a confiança em Deus, de que Ele vai entregar algo para você que você espera. E ainda vai mais além, que Ele vai entregar para você algo que você sequer viu ainda, que os teus olhos ainda nem viram. Por isso, a gente fala, pelos olhos da fé, eu espero isso, espero aquilo. Porque nos seus olhos físicos, você nem viu que isso é realidade ainda. Mas pela fé, ou seja, pela confiança que você tem em Deus, você sabe que aquilo que você espera, os seus olhos não viram, virá a acontecer. Confiança, emunar é confiar. É confiar. Fé é confiar. Confiar em Deus. Fé não é um sentimento que você vai ficar, 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 ficar cheio. Fé é simples. É algo muito simples. É apenas confiar. E aí, mas Carla, você pode me perguntar, Carla, mas como que é essa direção? Simples? Ah, é a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Veja o que a palavra de Deus tem pra você. E você vai ver, confiando no que Deus diz, você vai ver então que essa confiança, chamada emunar, chamada fé, é a certeza de que as coisas que você espera vão acontecer. as coisas que você não viu ainda irão acontecer. Ok? Eu espero que a sua fé hoje tenha sido mais edificada, que você tenha sido edificado por essa palavra. Tá bom? Um grande beijo pra você. E você não se esqueça, não se esqueça, de dar um like aqui nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal, todas as vezes que tem um vídeo novo, você é alertado. Se inscreve e toca, clica lá no sininho. Tem um sininho logo embaixo. E aí, toda vez que você se inscreve e toca no sininho, quando tem vídeo novo, você é alertado. E aí, você não perde. Tá bom? Compartilhe também. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilha. Coloca no Facebook, coloca no WhatsApp, manda pro WhatsApp pros teus amigos. Compartilha. Tá bom? Não fica rependo aquilo só pra você. Seja um doador, seja um compartilhador das bênçãos de Deus pras pessoas também. Tá bom? Shalom, shalom. Até a próxima. Não esqueça, camisas doze tribos, palavra shalom e palavra kadosh. Shalom, shalom.